Uma convidada muito importante que é a Emily, ela é nossa novóloga da Vinícola Kármian, que está fazendo um pouco essa parte que vocês conheceram de Sebastião Lave. Ela começou há três meses, e ela vai contar um pouco do projeto Kármian e dos vídeos que a gente vai apresentar. Agradeço a cada um de vocês por ter vindo. É muito importante ter a presença dos melhores jornalistas, das melhores jornalistas de Brasil e de São Paulo. Sejam bem-vindos. Muito obrigado à Mistral, porque fazemos parte de muitos anos de trabalho junto com ele. E, bom, sejam bem-vindos por deixar a Emily. Estamos aqui apresentando esses vinhos, compartilhando em este restaurante, que dizem que é muito bom. Eu imagino que é verdade. E, bom, vamos a provar esta linha que é Carmen de O. Su nome dizem diversos origens. São vinhos que vem de diferentes produtores, pequenos, ao longo do Chile. Este projeto nasceu por uma inquietude de Sebastião, de dar uma plataforma para mostrar o trabalho e patrimônio vitícola que temos no Chile. Que dá para muito. Aqui temos quatro exemplos que, com muito trabalho e com muita prova e erro, se foram selecionando. E podemos dizer que temos uma linha de O, com quatro produtos de origens distintos, com carácteres distintos e que buscam refletir a diversidade de Chile e sua história. O primeiro vinho que se criou foi o Semillon, que está na copa número 2, que vem do Valle de Apalta. É um vinho manejado por a família XK, que sai na etiqueta. E já está, já passou por geração em geração. E é gente que sabe muito do lugar, do manejo desta variedade. São vinho de secado, que tem muito equilíbrio. E o Semillon é uma cepa que antigamente em Chile havia muito, havia 30 mil hectares. E hoje já quedam menos de mil. Então, Carmen está buscando rescatar esta cepa. E o bom e a boa notícia é que não estamos solos, não somos os únicos produtores que estamos fazendo isto. E que me parece uma forma super boa, a asociatividade de empujar estes conceitos juntos com o Chile. Então, vão encontrar outros Semillões de pequenas produções também, com conceitos bastante similares. Que estão fazendo Semillon e vão ver se que alguma vez tem a possibilidade de provar os estilos completamente distintos. A próxima semana estamos viajando os 4 produtores a Londres para promover esta palavra do Semillon. Ojalá que algum dia o podamos fazer em Brasil, que seria muito divertido isto. São 2 produtores com a Londres? Sim, sim, vamos os 4. Então, é algo muito didático, muito revelador do que é o Semillon em Chile. E que é uma cepa um pouco, ou bastante, olvidada. As razões por que essas 30 mil hectares já não existem são super fáceis de explicar. Então, entrou um boom do Semillon Blanc. Semillon passou de moda, ou capaz que nunca foi uma moda de Semillon, mas que era uma variedade muito produtiva. E antigamente se producia vinho por volume. Hoje estamos buscando mais qualidade. O cliente está buscando, o consumidor está buscando diferentes coisas. E nesse momento entrou o Semillon Blanc e o Semillon quedou de lado. Hoje está este interesse de rescatar nosso patrimônio e por isso é como o Semillon, não sei o que é. E aí E aí E aí E aí E aí E aí